Tchau, no ar, o Jornal Reco Notícias, aqui na TV Web Bahia Recom. Nesta edição, vamos saber do caso de aumento da Covid-19 e também da dengue que está aí aterrorizando a Bahia. E vamos lá para a cruz das almas para a formatura dos agentes de endemias. Vamos falar do Instituto Brasileiro Chico, que está promovendo a prevenção do câncer de mama. Fica aqui conosco, não saia daí. Se não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e já aperte o like. Agora para a Covid-19. Na semana passada, foram registrados 45 mil novos casos, já esperados devido ao Carnaval. Logo após o Carnaval, a CESAB já tinha dado essa notificação de que haveria esse aumento, ainda mais este ano, que houve uma concentração recorde de público no Carnaval de Salvador e alguns municípios, como o de Maragip também, mas graças a Deus, no Maragip não há nenhum caso até o momento. Assim como não há um caso registrado para a dengue. Então, ainda esta semana, vamos trazer aqui a informação da Secretaria de Saúde do município de Maragip referente à dengue. Ainda há uma confusão referente aos sintomas de doenças da Covid e também aos sintomas da dengue. A dengue, ela pega pela picada da PM da Aedes aegypti. A Covid é pelo ar, pela gotícula. Então, os sintomas da Covid são tosse, fadiga, dores abdominais. Pode haver a perda do paladar e também a perda do olfato. A perda do olfato. Os sintomas da dengue são febre alta, dores musculares nas articulações e pode haver opções crutâneas e, para casos graves, hemorragia e choque hemorrágico. Então, por um cuidado é pouco. Vamos evitar acumular água. Veja-se em quintais e qualquer área da sua casa que possa estar acumulando água. Essas são as recomendações. Gente, vamos lá para Cruz das Almas. Na sexta-feira, houve a formatura do curso técnico para os agentes de edemia, da saúde e edemia do município de Cruz das Almas. E foi um momento de alegria. Como vocês estão vendo aí no vídeo, os formandos vão ficar ainda mais capacitados para atender ainda mais a comunidade de Cruz das Almas. É a Prefeitura de Cruz das Almas, fazendo o melhor para a saúde do município. Vamos agora para o nosso intervalo. Não sai daí que a gente volta já. E no próximo bloco, vamos receber aqui o fisioterapeuta Arronilson Menezes. Não sai daí, se inscreveu no canal e olha aí o nosso comercial. Voltamos já. Para comprar materiais de construção barato e de confiança é na Souza Materiais de Construção. Areia, cimento, pisos, tintas, revestimentos e muito mais é na Souza Materiais de Construção. Você paga barato, a entrega sempre é no prazo e aceitamos todos os cartões. Ficamos localizados na rua Cerqueira Campos, número 24, Rua Nova. Telefone 7535262087. É algo aqui, clareia. Todo dia é dia de comprar barato. Aqui na JMS Supermercado a gente leva isso bem a sério. A semana toda é cheia de preços baixos que vão te deixar pensar que é sonho. Imagine as sextas e sábados que as promoções baixam ainda mais do que já é barato. Vem a comprar muito pagando pouco na JMS Supermercado. Rua Conselheiro Antônio Pereira Rebouças, número 3, Maragujip, Bahia. Telefone 35261810. Telezap 75982793534. Parceiro, parceiro, como vão as coisas aqui na Bahia? Promoção na Reserva Informática e Cursos. Atenção você que ainda não tem uma profissão. Chegou a sua hora de mudar. Venha para a Reserva Informática aproveitar a promoção que está bombando na cidade. Promoção válida até completar as turmas. Telefone 75998181318. Pra Cermezinho do Mendes. Quer comprar eletrodomésticos e imóveis de qualidade? É na Casa Mariano. Nós temos de tudo pra você. Desde a sua sala até a sua cozinha. Venha comprar logo o seu fogão. E muito mais. O Casa Mariano. Rua Geni de Moraes. Número 37. Rua Nova. Telezap 75998260950. Todo florido de buço fazia discurso com empolgação. Olá. Este recado é para você que ama navegar na internet. Está conectado é hoje a melhor maneira de alcançar muitas das suas metas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. LK Internet. É alta em velocidade para navegar e baixar tudo. Planos especiais. Rua General Pedra. Porto Grande. Telefone 759-9891-7272. Por não me bata assim. Ei! Você aí. Me dá um dinheiro aí. Neste carnaval, você vai arrasar nos bloquinhos de festa de carnaval. Com as roupas mais incríveis da nossa loja. Moda feminina, masculina e infantil. Acessórios, cama, mesa e banho. Só a Paraíba Shopping 25 tem preço incrível. Apenas R$ 25,00. Você leva qualquer peça. Endereço Rua São Bartolomeu, número 8, Maragogipe, Bahia. Ei! Você aí. E lá, lá, iá, la, iá, la, iá, la, iá, la, iá. E lá, lá, iá, la, iá, la, iá, la, iá, la, iá, la, iá. Aqui na Casa Souza, quanto mais você compra, mais economiza. Casa Souza é preço baixo todo dia. Aos sábados, os preços ficam ainda mais baratos, é só conferir. Na Casa Souza, você tem conforto e uma equipe de primeira sempre disposta a lhe atender bem. Venha para quem oferece preço baixo todo dia. Rua Siqueira Campos, número 7, Rua Nova, Maragogipe, Bahia. Telefone 753526 1132. Casa Souza, mais barato vende. Recebemos aqui o Rui Nilson, fisioterapeuta, Rui Nilson Menezes, que vai falar um pouco da área, principalmente você, de pós-pandemia, né, Nilson? Que muitas pessoas vêm sentindo muitas dores. Ele está aqui para falar de qualquer coisa referente à fisioterapia. Se você quer fazer perguntas, pode ficar à vontade. Rui Nilson, muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite aí, Márcio. Estou aqui para tentar esclarecer aí algumas dúvidas aí a respeito da fisioterapia. Ficamos felizes por você ter aceitado esse convite. E compartilha um pouco da sua experiência na área de fisioterapia. Bom, como lá, sou formado em fisioterapia desde 2016, né? Já atuo aqui no mercado aí de domiciliar, fisioterapia domiciliar, desde o ano que me formei. Sou fã e graduado também em terapia intensiva, pela Unisla em Salvador. E também dou aulas em algumas instituições, né, em alguns cursos que a gente prepara aí os alunos profissionais para atuar no mercado também, né? Do curso de bandagem elástica funcional, do curso de metoterapia, de abençoamento aceito, dentro de outros, né? A metoterapia tecnológica e a gente já atua aí no mercado desde 2016, como eu falei, né? Tudo na área de respiratória, tudo na área motora, fisioterapia motora aí na área de fisioterapia respiratória. Atendendo principalmente nessa última pandemia em 2009, 2020, para cá, já atendendo pacientes pós-Covid. Então, foi uma experiência boa e a gente já passou ali. E fala aí, qual o papel hoje da audioterapia para a saúde? Você falou aí da situação pós-Covid, onde muitas pessoas começaram a sentir dores no corpo, né? Como é que atua hoje o fisioterapeuta para resolver esses problemas, essas dores que foram muito acumuladas nos corpos humanos? A fisioterapia, na verdade, ela busca sempre restabelecer a função que o paciente perde durante o processo da vida, né? Pode ser por uma patologia ou por um acidente, um trauma, um ritmo de trauma, né? Então, a fisioterapia, ela busca sempre visar o restauro dessa função perdida através de algumas atividades que a gente faz direcionadas àquela área. Então, o paciente, por exemplo, Covid, né? Que foi sofrido pela questão da Covid e tem um problema pulmonar, a gente vai trabalhar por cima da função respiratória desse paciente e tentar restabelecer todas as funções que esse paciente perdeu pelo processo da doença, né? Se fosse, no caso, um paciente pós-Covid traumatizado ou de trauma, né? Um acidente de automobilismo, um acidente de uma queda da própria altura em casa, por exemplo, então a gente vai trabalhar em cima da articulação que esse paciente perdeu a função, né? Pode ser um paciente que teve um AVC, por exemplo, também, que a gente trabalha com a função motora, mas visando a questão neurológica, né? A gente vai, o que a gente chama de engrama, né? Engramar novas funções na área do cérebro que o paciente perdeu pela questão do AVC, né? Muito bem, hoje recebemos aqui no nosso estúdio o Ronilson Menezes, que também é maragujifano e eu, que está atuando de volta nessa cidade. E aí, aqui em Salvador, né? Estou me dividindo aí nesse localidade. Salvador, mais agora voltado para os cursos, né? A gente atua lá em algumas instituições como a Fisio Eventos e a Viva Lopes. E aqui em Maragujifo e a gente trabalhando ainda com fisioterapia domiciliar, por exemplo, com o foco de trabalhar em outras áreas também. Qual a área que você mais se define atuando com fisioterapia? Bom, hoje a gente, como fez a questão da pós-graduação, né? Na área de fisioterapia respiratória, volta da fisioterapia intensiva, o foco seria, né? Muitas pessoas acham que a gente vai focar somente no hospital. Na verdade, o paciente que está em casa também pode ser beneficiado pela fisioterapia respiratória, mesmo porque esse paciente pode desenvolver alguma lesão hormonar que a gente consiga restaurar, né? Essa função. Então, vamos dar um exemplo aqui. Paciente que tem bronquite, paciente que tem asma, a gente trabalha diretamente com esse paciente, restabelecendo essas funções que esse paciente pede pela questão da doença que ele já tem, né? E qual a idade precisa para poder dar atenção à saúde dos ossos e articulações? A gente fala muito de que saúde a gente deve ter cuidado desde o início da vida, né? Mesmo porque a gente sabe que tem crianças que têm lesões importantes, né? Principalmente as crianças que tiveram palatia cerebral, né? Durante a infância. Então, a gente também trabalha com esse tipo de paciente. A gente ajuda esse paciente a desenvolver as funções motoras dele, que ele perde essa consciência de fazer de espontânea vontade. A gente ajuda esse paciente a restabelecer essas funções que ele perde, né? Que ele não consegue desenvolver só as funções. Outra questão é os pacientes de Down, de síndrome de Down, né? Então, esses pacientes também perdem algumas funções devido a essa patologia. Então, a gente consegue, através da fisioterapia, restabelecer essas funções ou tentar ajudar esse paciente a desenvolver essas funções que ele não tem capacidade de fazer através dos exercícios que a gente direciona para cada paciente. Agora, pô, Nilson, qual a ciência que faz problemas que afetam os ossos e as articulações? Geralmente, as questões traumáticas são as que mais afetam. A gente pode, ou então, não sei de precisar o quanto que isso é, né? De valores, de importância de valores, né? Para a saúde no Brasil ou até aqui mesmo na Bahia. Mas eu acredito que ainda seja a principal causa, né? Que leva ao honorário público, né? Para o gasto público com saúde. Então, os pacientes de trauma, ele requer não só a reconstrução daquela área lesada, mas ele desencadeia um gasto excessivo, porque vai precisar de uma técnica no leite, vai precisar de, às vezes, cirurgia, e esse paciente pós-traumatizado, ele vai requerer, às vezes, até da fisioterapia intensiva ou da unidade de terapia intensiva para poder estabelecer essas funções que foram ofertidas por causa do trauma. Então, acredito que o trauma hoje ainda seja uma das principais causas de gasto na área público que poderia estar sendo voltado para outras coisas. A conscientização do foco, né? Do poli-trauma deveria ser passada para a sociedade com essa visão de que, se eu consigo me locomover de forma segura, seja no carro, seja na moto, na bicicleta ou até mesmo andando, se eu consigo me estabelecer bem nessas áreas que eu citei, a gente não vai ter tanto gasto para poder restaurar essas pessoas que foram acometidas por esses traumas. Ultimamente, tem visto aí o crescimento da dengue, Chico em Goiá também é outro ano, digamos assim, paralelo, e as causas têm diminuído bastante. Qual a atuação hoje da fisioterapia para cuidar desses problemas? Então, voltado para essa questão de saúde, a gente tem que lembrar sempre que a conscientização da população é importante, visando sempre que é a comunidade, não é só eu, não é só você, Márcio, não é só eu, Rony, isso é a comunidade de Maracuí, que é a comunidade de Salvador, que é a comunidade de Cachoeira, em qualquer lugar que vocês terem servido. Então, essa conscientização de que você fazendo a sua parte e os seus fazendo a sua parte deles também, a gente consegue fazer com que essa sociedade seja muito mais protegida. Então, a questão da Covid tem muito a ver com a questão da vacina. Muita gente ficou sem tomar a vacina, a vacina foi disponibilizada pelo sistema de saúde, pelo SUS, e aí todo mundo teve a oportunidade de tomar a vacina, muita gente abrigiu de tomar essa vacina. A vacina é uma proteção que a gente vai ter a mais, não que a gente também não tenha, porque nossos cuidados pessoais, lavar a mão, a higiene é importante, lavar a mão, evitar locais em ambiente muito fechado, mesmo pelo fato de você não saber quem está doente, quem não está, com a doença silenciosa. Mas a fisioterapia em relação à Covid, ela está voltada mais no tratamento das razões que a Covid deixa após estabelecer no seu corpo. Então, as funções pulmonares que são perdidas, das trocas gasosas que são deficitárias naquele momento ali, é acima disso que a fisioterapia vai atuar. Então, a fisioterapia vai atender, o fisioterapeuta que atende esse tipo de paciente, ele vai focar diretamente nesse restauro das funções da questão pulmonar. Então, o paciente fica mais cansado para fazer uma atividade simples, por exemplo, de sentar e levantar da cadeira, o paciente já começa a ficar ofegante, que a gente chama de falta de ar. Então, essa falta de ar nada mais é que essa troca gasosa que não está acontecendo de maneira correta. Então, essa função que a fisioterapia busca é reestabelecer para que não fique esse paciente com um agravo da lesão pulmonar, não se agrave mais nessa lesão pulmonar. Hoje, a gente vê mais jovens sentindo dores no corpo, muitos jovens, principalmente devido a redes sociais, mas a postura talvez seja um dos que atarretam esses problemas nos seus corpos. O que o senhor pode falar sobre essa situação? Ah, sim. A fisioterapia vai sempre estar voltada para a função. Então, se você faz uma atividade física, por exemplo, uma academia, então, se você está na academia pegando o peso, você pega o peso de maldito, você vai acarretar uma lesão muscular de uma área que trabalhou, quando uma deveria estar ajudando e falhou. Então, em cima disso, a fisioterapia vai tratar esse paciente tentando repuscar ou buscar novamente a função que se passa a entender. Então, vai ser sempre em cima da função. Pode ser muscular, pode ser uma função óssea, pode ser uma função pulmonar. Então, assim, a fisioterapia vai estar sempre inserida no meio da saúde com a forma de restabelecer o que foi perdido. Então, a nossa função é restabelecer sempre o que o paciente perdeu. Então, se o paciente sofre uma lesão, por exemplo, de rompimento de um ligamento de um tendão ou até muscular mesmo, uma lesão muscular importante, a fisioterapia, através das ferramentas que a gente tem de atuação, a gente consegue restabelecer aquela função trabalhando justamente naquela área que o paciente sofreu a lesão. Então, se fosse uma lesão, a gente pode citar aqui algumas técnicas que a gente usa, qual é o agulhamento a seco, que é inserir as agulhas diretamente na musculatura do paciente. Uma musculatura tensa, que tem um ponto que a gente chama de ponto de gatilho, uma tensão, uma banda muscular tensa, a gente pode liberar essa banda através desse agulhamento. Então, só colocar a agulha ali naquele músculo, a gente já consegue fazer porque o músculo volte a ser oxigenado, tirar, limpar aquelas substâncias da contração que foi mal feito ali, que está presa, por isso que está com ponto de gatilho, essa liberação vai começar a ser mais bem sucedida através da mídia. A agulhamento a agulhamento a agulhamento hoje vem tomando uma dimensão. Sim, sim, sim. Você pode falar sobre isso? Assim, eu posso falar da auriculo porque é da minha área, mas a questão da agulhamento já fica voltada para outros profissionais na área da costura. Tem uma diferençazinha. A gente também faz a acupuntura, só que a gente faz a acupuntura na orelha. A orelha, ela tem um desenho, a gente brinca que tem um desenho de um bebê na orelha. Então, a parte de baixo, a gente chama de lóbulo, seria a cabeça, e a parte de cima, essa regiãozinha que a gente chama, seria a coluna e daí por diante. Então, nessas áreas, a gente também pode colocar tanto agulhas quanto sementes que vão tratar também patologias geradas no corpo durante o processo da vida do paciente. Tem comentários aqui, vamos ler os comentários. Ivonice Camarão diz assim, boa noite, esse senhor profissional de excelência, para a frente de Romilson. Obrigado, Ivonice. E a Tainan Menezes, você não conhece essa pessoa? Não. Tainan, muito obrigado por assistir. Vocês que estão aqui, não se inscreveram ainda, se inscrevam no nosso canal, já aperta o like e depois compartilham o vídeo. Diz aqui, Tainan, boa noite, grande profissional Romilson Menezes. Sandra Conceição diz, boa noite, muito bom ouvirmos o fisioterapeuta, nos conscientizar o que acontece com o nosso corpo e ação dos exercícios do paciente. Bruno César também diz aqui, parabéns para o fisioterapeuta e para o Fisioterapeuta, e parabéns ao programa pela proposta de discussão de um tema tão importante. E tem aqui, Sr. Farmer, boa noite, grande profissional, senta-me de uma vez aqui, faz uma pergunta. Vamos lá. Quais serviços de fisioterapia oferecidos na cidade de Maragujip por meio da prefeitura de modo particular? Aí ele me pega porque eu não trabalho na prefeitura de Maragujip, eu sou um profissional independente, eu sou um profissional independente. Então, assim, eu não sei te dizer quais as especificações que a prefeitura utiliza com os profissionais que ele tem na casa. O que eu posso falar da minha função como fisioterapeuta na cidade hoje é prestar o serviço sempre voltado para o paciente. Cada paciente tem sua particularidade, cada paciente é um indivíduo único que tem seus problemas gerados durante sua vida ou não. Então, a gente tenta sempre focar no que o paciente nos fala através da nossa avaliação inicial e a respeito das patologias que ele já tem, que a gente chama de patologias pregressas. Então, através disso que a gente vai ter o foco voltado para o atendimento daquele paciente específico. Então, se o paciente não tem uma doença pregressa, mas ele desenvolve dores na região, por exemplo, lombar. Então, eu posso utilizar das minhas ferramentas de conhecimento como agulhamento, a vantagem, a massagem terapêutica, o relaxamento muscular, o estresse para aliviar ou até sanar a dor que esse paciente está desenvolvendo naquele momento. Então, é uma coisa muito individualizada, o atendimento individualizado. Então, cada paciente vai ser tratado de uma forma diferenciada porque ele tem uma resposta para a gente ou uma pergunta para a gente diferenciada também. Pessoal, a gente vai rapidinho para um assunto muito importante. Na semana passada ocorreu pós-chuvas em Maragujib, e como todos devem estar sabendo, passam nas grandes redes de telecomunicação. Algumas casas foram atingidas, pessoas perderam tudo, perderam parte, inclusive vimos até carros no momento de deslizamento sendo arrastados. Então, vamos ver aqui um pouquinho do que ocorreu na semana passada e vamos também reprisar aqui uma reportagem que fizemos aí à casa da Crisânia com uma grande pessoa querida, muitas pessoas já conhecem não só das redes sociais, mas também do dia a dia ali nas ruas, alegrando muitas pessoas e neste momento ela precisa de colaboração de todos nós. Então, a gente vai mostrar aqui um pouco do que aconteceu e vamos passar aqui a entrevista que fizemos com a Crisânia. Tivemos aí a casa da Crisânia, alguns moradores não fizeram gravar entrevistas para o Ciosos e também por algum motivo que vocês viram. Então, assim, é uma situação muito preocupante ainda, muitas pessoas estão em busca de recuperar seus móveis, então, a gente sabe aquela região principalmente da Rua Nova, o centro do comércio do município e aquela parte ali que tem uma divisa que é a rua chamada Rua do Estadual e sempre quando há fortes chuvas estão sempre ali tendo vítimas os moradores daquela região e também os comerciais. Vamos daqui para a primeira parte da nossa entrevista com a Crisânia. Olá, pessoal, estamos aqui na casa de Crisânia. A Crisânia foi uma das pessoas atingidas nessa forte chuva durante a semana e vimos aqui como vocês também vão ver aí na imagem uma situação de calamidade dentro de sua casa infelizmente houve perda de materiais e Crisânia vai falar um pouco dessa situação. Gente, vocês me conhecem, meu nome é Crisânia, trabalho na saúde de Maragujipi. É assim, já é minha terceira perda. Perdi a minha primeira perda com fogo e água, depois com fogo e agora de novo com água. Queria que vocês me ajudassem, eu não aguento mais. Eu sei que isso não é culpa da gestão, que entre a gestão sai a gestão e sempre a gente tem perdas. Então, eu só peço a vocês, pra vocês me dão ajuda, quem gostar de mim e se siberizar com o meu sofrimento que me ajude. É isso que eu posso, eu peço a vocês e agradeço a Deus todo dia, porque graças a Deus eu não estava dentro de casa, porque se eu estivesse dentro de casa, eu poderia até ter perdido a minha vida. realmente a gente olhou toda a casa e muita coisa não vai ser recuperada. Quem puder dar uma ajuda está aqui abaixo e vamos estar o tempo todo, viu, Clisvânia, junto com você pra que a gente consiga, de alguma forma, minimizar esse sofrimento. vocês viram que a gente não apresentou aí o número do FITS, até porque é um CPF, a gente preferiu não deixar o exposto, mas vocês vão ver na segunda parte da nossa reportagem o número da Clisvânia, onde vocês podem entrar em contato com ela pra poder ajudá-la de alguma forma. Voltamos aqui para o nosso entrevistado nesta noite, o doutor Ronilson Munezes, que é fisioterapeuta, já renomado, atua no município de Maravichife e também no município de Salvador. Ronilson me fala qual o momento exato para procurar um profissional da fisioterapia. Bom, muitas pessoas acham que a indicação da fisioterapia é feita através do médico, e isso a gente sabe que não é verdade. Então, a qualquer momento que você perceba que seu corpo não está respondendo, algum tipo de movimento que você está querendo realizar e você não está conseguindo fazer esse movimento acontecer, seria uma boa hora e um bom motivo para você procurar um fisioterapeuta. Lembrando que a fisioterapia trabalha independentemente da medicina, a medicina é a área que trabalha com a medicação e a gente trabalha com a restabeleção da função do corpo. Então, esse seria o melhor momento. Você sentir uma dor e essa dor está começando a incomodar, persistir por algum tempo, uma semana, quatro dias, seis dias, sete dias, oito dias, já está no momento de você procurar uma ajuda. Então, essa ajuda pode ser tanto médica como pode ser também através de profissionais de fisioterapia. A fisioterapia, ela vai tentar desvendar o que está levando aquilo, aquela dor, aquela algia. Então, através do nosso toque ali, daquela região, de saber quando que aquela dor começa, como é que ela desencadeia o momento do paciente, através daquilo a gente vai tentar ajudar o paciente a ter aquela dor sanada. Ela pode utilizar diversos equipamentos, a gente pode utilizar tanto a terapia quanto a terapia manual e até as ferramentas mesmo que a gente já costuma usar, que é bandagem, que é abertura da terapia, terapia através do tempo, do gelo, do calor, com a termoterapia também. Então, isso vai variar muito, mas o momento mais certo que você procurar é quando você perceber que você está tendo alguma disfunção relacionada ao seu corpo. Se o seu corpo não está trabalhando da maneira correta, você vai fazer uma atividade que requer um pouco mais de força e aí você percebe que aquela força não está sendo suficiente para realizar aquela atividade. Além dessa força estar pouca, ainda está sentindo dor quando você realiza, então esse seria um momento ideal para você procurar um fisioterapeuta. A gente sabe que o Brasil dizem que de louco e médico cada um tem um povo. E eu lembro que quando eu ainda atuava na área do teatro e em alguns momentos a gente fazia algumas atividades e depois o esporte e o corpo trabalha também muito no teatro. Muito trabalhado no teatro. E a gente tinha aquela coisa de pegar o contrário para poder acreditá-lo na... É o famoso trash da coluna. Da coluna. O que o senhor pode falar sobre principalmente pessoas leigas que gostam muito de achar que já são expertise nessa área e fazem esse tipo de procedimento? E qual o risco que isso pode proporcionar? Eu sempre gosto de falar que a pessoa deve procurar alguém que realmente entenda o que está fazendo, o que saiba o que está fazendo. O risco a gente sabe que a coluna a coluna vertebral ela passa uma estrutura importante chamada metula óssea. Então, uma fratura na coluna de uma maneira que venha a ocasionar ou possa ocasionar uma lesão medular esse paciente pode desenvolver uma certa infatura da área que foi lesionada desde parar os movimentos da perna ou até ficar com entima de tetraplérico. Então, é um risco muito grande. Então, a gente fala assim, procure um profissional especializado da área de fisioterapia ou até da área médica para tentar sanar seu problema. No caso, você falou que você costuma, costumava depois das atividades de teatro fazer algumas atividades para tentar rebaixar. A melhor maneira que a gente pode fazer isso através do relaxamento é através da massagem terapêutica. Então, a pessoa pode procurar um profissional fisioterapeuta para realizar uma massagem para poder tentar aliviar aquelas tensões muculares que você adquiriu durante o processo da sua vida laboral e dali você pode voltar para casa um pouco mais confiante, um pouco mais relaxado, um pouco mais resistência, vai dormir melhor, vai ser tudo mais tranquilo durante aquela depois daquela atividade que você realizou. Então, você pode através da massagem fazer tanto uma massagem para relaxar seu corpo deixar seu corpo mais leve, mais tranquilo para poder ter uma nutrição melhor, ou antes até mesmo de você começar a trabalhar que a gente chama de atividade laboral, a gente faz uma massagem de ativação muscular para que você realize aquela função que você já faz de uma maneira mais eficaz. Então, a fisioterapia trabalha continuantes num pós da atividade laboral de cada pessoa. Então, basta você procurar um fisioterapeuta especializado ou um fisioterapeuta da sua área, da sua região e procurar saber se ele consegue ou ele depende daquilo e fazer a atividade da maneira mais correta possível. O senhor que já atuou há alguns anos, hoje, qual é a faixa etária que mais tem procurado esse profissional? As indicações para a gente hoje estão mais voltadas para os pacientes pós-Covid, porque a Covid e a chikungunya hoje desencadeiam um papel importante para os profissionais de saúde devido às lesões que são causadas pela patologia, seja a respiratória ou muscular, ou osteomuscular, como a gente pode falar. Então, os pacientes que têm, por exemplo, a chikungunya, que desenvolvem a doença da chikungunya, elas reclamam muito de dor nas articulações. Então, a fisioterapia através das mobilizações articulares que a gente faz com exercícios direcionados para cada estrutura, para cada região do corpo, a gente consegue ajustar para que esse paciente não é sanar 100%, porque a gente sabe que não vai conseguir sanar 100% naquele momento imediato, mas a gente vai aliviar o máximo que a gente conseguir de dor daquele paciente. Então, o paciente vai sair do consultório com muito menos dor, às vezes, até a gente consegue sanar quase 100%, se o paciente chega com o nível de dor, que a gente chama na escala de EVA, de 0 a 10, ele diz que chegou lá com 10, quando a enfermeira atender, saiu lá com 2. Então, para a gente, isso é uma forma de entender que a gente conseguiu resolver o problema que o paciente trouxe para a gente no consultório ou a domicílio. Muito bem, doutor, já tem aqui mais uma pergunta do Bruno César, ele diz aqui, doutor Ronilson, gentileza comentar a respeito das técnicas da quiriquirotraxia e dos pilates para tratamento da fisioterapia. Bom, vamos lá, a quiropraxia é uma especialidade que está voltada tanto para médicos quanto para fisioterapeutas, se não me falha a memória, mas com maior foco ainda é da fisioterapia, os profissionais que estão se especializando nessa área e na osteopatia também e ele está voltado para reposicionar todas as suas articulações para o local correto. Então, se você apresenta alguma disfunção daquela região ali, uma articulação que está fora do posicionamento, ela está fingindo que a outra articulação trabalhe de uma forma exacerbada. Então, ele reajusta essas articulações para que todo mundo trabalhe no momento que tem que trabalhar e não trabalhar como quer. Então, é mais ou menos isso aí. A questão do profissional de pilates, ele vai, através dos exercícios, que ele vai te propor, os exercícios para cada patologia, existe um exercício específico, um planejamento que é feito para tratar o paciente, sempre voltado para o tratamento do paciente. então, através dos exercícios propostos e dos equipamentos que são utilizados para tal, e aí, ele vai tentar trazer a cura ou até mesmo sanar naquele momento ali importante que o paciente pode estar sentindo dor, naquele momento que ele chega no consultório para fazer o ajuste. Então, naquele momento ali, através da atividade física e da atividade elaborada para ele, ele vai sanar aquele problema que o paciente tem naquele momento. Então, tanto a quiropraxia quanto o bilates vai ser também voltado para sanar o problema que o paciente apresenta, ou a dificuldade que o paciente tem de realizar algum tipo de atividade. Diz aqui o Alex Camarão, ótimo profissional. Obrigado. Doutor, fique à vontade para falar dessas considerações, deixa o seu contato para quem estiver interessado em um tratamento com o senhor e tem que ver a vontade aqui no nosso recomendação. Ok, Márcio, eu agradeço pelo convite, espero que eu tenha conseguido sanar aí algumas dúvidas ajudando para os seus ouvintes aí, para os seus telespectadores e dizer que a fisioterapia tem um papel importante na vida do ser humano porque além de restabelecer, ela ajuda também no fortalecimento e na própria percepção de que as pessoas que possam ter algum tipo de trauma e já vieram ter algum tipo de trauma não recorra a esse trauma novamente. Então, quem quiser, tiver disponibilidade para poder procurar um fisioterapeuta para poder tratar seus problemas, seus problemas de saúde e de articulares, aconselho que busque isso o quanto antes para que no futuro você continue tendo uma vida muito mais saudável. Quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida ou para assinar algum problema ou para contratar o serviço do fisioterapeuta Rondilson Menezes telefone é 719-9999-5506 esse número exato também, pode entrar em contato que a gente faz aí a avaliação inicial do paciente e quem quiser também pode me seguir na rede social aí no Instagram Rondilson Menezes Menezes e Júnior e aí pode entrar em contato também através do direct lá que a gente pode tentar ajudar com o maior número de pessoas possíveis. Agradeço o mais pelo convite e fico sempre à disposição do programa quando precisar nós agradecemos sua belíssima explanação com certeza que enriqueceu ainda mais o nosso conhecimento principalmente a gente que está do lado de cá com o seu espectador e tenho certeza que os nossos telespectadores vão sair aqui mais à vontade depois dessa grande explanação intensada até lhe procurar. Aí a gente vai para um pequeno intervalo e já já a gente volta para o nosso último bloco. Muito obrigado por todos mais uma vez e a gente lhe abençoe e conta sempre com a TVU LPR e com o nosso jornal Recomodice. Aqui na Casa Souza quanto mais você compra mais economiza. Casa Souza é preço baixo todo dia. Aos sábados os preços ficam ainda mais baratos. É só conferir. Na Casa Souza você tem conforto e uma equipe de primeira sempre disposta a lhe atender bem. Venha para quem oferece preço baixo todo dia. Rua Siqueira Campos número 7 Rua Nova Maragujip Bahia Telefone 753526 1132 Casa Souza mais barato vende. Olá este recado é para você que ama navegar na internet está conectado é hoje a melhor maneira de alcançar muitas das suas metas. Para isso você precisa do melhor provedor de internet LK Internet é alto e velocidade para navegar e baixar tudo planos especiais Rua General Pedra Porto Grande Telefone 759 9891 7272 Não me mata assim Neste carnaval você vai arrasar nos bloquinhos e festa de carnaval com as roupas mais incríveis da nossa loja moda feminina masculina e infantil acessórios cama mesa e banho só a Paraíba Shopping 25 tem preço incrível apenas 25 reais você leva qualquer peça endereço rua São Bartolomeu número 8 Maragogipe Bahia lugar para comprar materiais de construção barato e de confiança é na Souza Materiais de Construção areia cimento pisos tintas revertimentos e muito mais é na Souza Materiais de Construção você paga barato a entrega sempre é no prazo e aceitamos todos os cartões ficamos localizados na rua Cerqueira Campos número 24 Rua Nova telefone 75 3526 2087 é a rua que clareia todo dia é dia de comprar barato aqui na JMS supermercado a gente leva isso bem a sério a semana toda é cheia de preços baixos que vão te deixar pensar que é sonho imagine as sextas e sábados que as promoções baixam ainda mais do que já é barato vem a comprar muito pagando pouco na JMS supermercado Rua Conselheiro Antônio Pereira Rebouças número 3 Maragogipe Bahia telefone 3526 1810 Telezap 759 8279 3534 Como vão as coisas aqui na Bahia Promoção na Reserva Informática e Cursos Atenção você que ainda não tem uma profissão chegou a sua hora de mudar venha para a Reserva Informática aproveitar a promoção que está bombando na cidade é comprar eletrodomésticos e móveis de qualidade é na Casa Mariano nós temos de tudo para você desde a sua sala até a sua cozinha venha comprar logo seu fogão e muito mais o Casa Mariano Rua Geni de Moraes número 37 Rua Nova Telezap 759 9826 0950 Todo florido de buço fazia discurso com empolgação Voltamos para o nosso último bloco vimos aí no bloco anterior uma entrevista com o querido doutor Nilson Menezes que tirou bastante dúvidas trouxe seu conhecimento em tão pouco tempo e a gente vai fazer uma live com ele a qualquer momento no nosso Saúde no Papo que está retornando a partir da próxima semana e o nosso jornal Reco Notícias vai passar por nova modificação como falei no início a partir de agora eu assumo sozinho todos os programas e a partir de hoje como vocês estão vendo aí a Prefeitura Municipal de Maradujip começou a realizar o rastreamento de mamografias estará ali no hospital e já está atendendo está atendendo mulheres a partir dos 40 a 69 anos com o pedido aí da população e a Prefeitura de Maradujip acabou atendendo e vocês também podem entrar em contato pelo WhatsApp 759 98 68 96 36 a Prefeitura Municipal de Maradujip atendendo mais um pedido aí da comunidade para que assim as mulheres possam ter esse rastreamento para que evitem o câncer de mama infelizmente para as pessoas que estão com câncer que Deus abençoe que o tratamento dê tudo certo e que vocês se recuperem o mais rápido possível vamos para o nosso nossa segunda parte aqui da entrevista que fizemos com a Crisvânia Crisvânia que foi uma das vítimas de dez fortes chuvas que aconteceram na semana passada no município de Maradujip fomos à casa dela como eu falei no bloco anterior algumas pessoas não fizeram gravar entrevista e a gente conseguiu falar com a Crisvânia e você que está aqui pela primeira vez no nosso canal se inscreva no nosso canal deixe seu like fique atento com tudo o que acontece em Maradujip e todo o Recôncavo obrigado Bahia Recôncavo por você se estabilizar e vir aqui na minha casa me prestar essa solidariedade e fazendo para que as pessoas vejam o que aconteceu mais uma vez comigo muito obrigado muito agradeço de coração só Deus mesmo para fazer com você para fazer por mim o que você está fazendo não sabia? só você mesmo para Deus olhar por você e Maria passando a sua vida sempre que você seja essa pessoa essa pessoa que luta pela civilidade dos outros que a pessoa passa muito obrigado viu? sou estamos aqui também é o nosso papel realmente trazer informação notícia entretenimento e neste momento a gente não poderia ficar de fora então a gente está aqui pessoal pedindo a vocês que colaborem vocês estão vendo a imagem passando neste momento é uma situação realmente muito complexa para uma pessoa que é tão alegre se diverte tanta gente não só nas ruas do município como também nas redes sociais e todo mundo sabe que Lisvano é uma figura popular então assim se vocês puderem dar essa força vocês estão ajudando uma pessoa uma das pessoas muito queridas do município e continua aqui com a gente que a gente vai trazer mais informação e mais notícias e outras localidades também foram atingidas obrigado viu? Deus te abençoe obrigado pessoa me ajude por amor de Jesus Cristo se vocês não tiver como de pontia qualquer móveis velhos que vocês pudessem me ajudar minha geladeira queimou perdi de novo meu rack meu sofá não presta mais o guarda-roupa que eu ganhei perdi de novo minha cama meus baldes virou com meus lençol não sei se vai prestar para lavar então espero que vocês se sibilizem com essa minha essa minha que está acontecendo comigo e possa me ajudar Deus abençoe a todos como vocês acabaram de assistir infelizmente a realidade da querida Crisvânia então se vocês puderem a gente vai deixar o pix aqui para vocês e desculpa a gente vai deixar o contato e ela vai dizer o pix para que vocês possam ajudá-la o contato dela está aqui na nossa telinha 75998726006 e a gente vai ficando por aqui muito obrigado quinta-feira a gente vai estar aqui com o programa politizando vamos receber o pré-candidato a vereador Cássio Júnior e que vai falar da sua pretensão caso seja selecionado para candidatura a vereador do município de Maragujil então tenham todos boa noite muito obrigado por estarem aqui e se não se inscrever se inscreve no nosso canal já deixe seu like e compartilhe esse vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri